Cerca de 160 mil empreendedores podem ser beneficiados com a nova estratégia de microcrédito produtivo orientado da Caixa. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira e vai contar com 300 milhões de reais ainda esse ano. Com o dinheiro, os empreendedores vão poder atender as necessidades de capital de giro e de aquisição de equipamentos, móveis, ferramentas e outros itens necessários ao funcionamento da atividade econômica. A nova estratégia de microcrédito produtivo orientado da Caixa pretende ampliar a oferta de serviços financeiros para as pessoas de menor renda na economia, de forma sustentável, com acompanhamento e orientação. Nós queremos fazer um crédito responsável e um crédito que, de fato, tenha um direcionamento com o objetivo claro de gerar renda e gerar melhores condições de vida. Para fazer os empréstimos, o banco assinou acordo de cooperação técnica com a Abcred, a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças. Só para a linha Microcrédito Caixa Repasse, que foi reaberta com o objetivo de conceder crédito às entidades autorizadas a operar ou participar do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, serão disponibilizados 300 milhões de reais, que devem beneficiar neste ano mais de 160 mil empreendedores. Temos a oportunidade de olhar melhor para as pessoas que realmente são a base da nossa população. E essas pessoas são pessoas trabalhadoras, são pessoas que precisam ter a oportunidade adequada, uma oportunidade que vem a partir desta ação da Caixa, que esperamos que venham de outras áreas do governo, que é eles trabalharem com dignidade, melhorar os seus negócios e também melhorar a qualidade de vida das suas famílias. As entidades podem contratar os recursos da linha Microcrédito Caixa Repasse, com prazo de financiamento de 48 meses, em parcelas fixas, além de taxas a partir de 0,69% ao mês. O valor mínimo é de 100 mil reais. O máximo vai variar de acordo com o limite disponível na avaliação de risco de crédito. Juros que vai estimular o pequeno empreendedor a poder crescer, poder gerar renda, impostos de trabalho.